Foi em questão de segundos Eu fui atingida em sequência, eu caí no chão De cara logo percebi que o meu coração Entrou em desespero e acelerou Eu tinha que levantar Mas eu tava ferido e sem forças pra continuar Então num lugar bem mais seguro eu fui procurar Dei três passos mas com muita dor Eu voltei pro chão Mas em meio a batalha um homem apareceu e deitou do meu lado Agitou o meu corpo e notou que eu estava muito machucado Eu tava abatido e sangrando com sede, com fome e com medo E ele segurou minha mão, ficou bem do meu lado o tempo inteiro E a cada suspiro que eu dava ele vinha e falava não é pra dormir Me deu um pouco de água, um pedaço de pão pra poder prosseguir Me disse com tanta firmeza Ninguém vai morrer, ninguém vai desistir E ele olhou nos meus olhos com tanto amor Me disse assim É que eu não desisto De você, meu filho Eu entro no meio da guerra Só pra te ajudar Se apoia em meus ombros, não solta, nós vamos lutar Mas em meio a batalha ele apareceu e deitou do meu lado Agitou o meu corpo e notou que eu estava muito machucado Eu tava abatido e sangrando com sede, com fome e com medo E ele segurou minha mão, ficou bem do meu lado o tempo inteiro E cada suspiro que eu dava ele vinha e falava não é pra dormir Me deu um pouco de água, um pedaço de pão pra poder prosseguir Me disse com tanta firmeza Ninguém vai morrer, ninguém vai desistir E ele olhou nos meus olhos com tanto amor Me disse assim É que eu não desisto De você, meu filho Eu entro no meio da guerra só pra te lembrar Que eu nunca desisto De você, meu filho Eu entro no meio da guerra só pra te ajudar Se apoia em meus ombros, não solta, nós vamos lutar Se apoia em meus ombros, não solta, nós vamos lutar Nós vamos lutar Nós vamos lutar Se apoia em meus ombros, não solta, nós vamos lutar Tem dias que o peito aperta Tem dias que a gente chora Momentos que a gente esquece Que o processo faz parte da história Tem dias que a pressão aumenta E a gente quer tudo largar Mas é nesses momentos Que Deus decide então falar As suas lágrimas estão regando o sol E germinando a árvore que vai crescer E o que hoje você não vê resultado Amanhã lá na frente vai surpreender É que o processo às vezes é tão demorado Mas de uma coisa você não pode esquecer Que cada segundinho é aprendizado Deus está lapidando o diamante Que é você Deus quer te moldar Quer te lapidar O que hoje machuca vai fazer crescer E mesmo que o processo seja dolorido Vai te dar resistência e vai te fortalecer Deus quer te moldar Quer te lapidar O que hoje machuca vai fazer crescer E mesmo que o processo seja dolorido Vai te dar resistência e vai te fortalecer E as suas lágrimas estão regando o sol E germinando a árvore que vai crescer E o que hoje você não vê resultado Amanhã lá na frente vai surpreender É que o processo às vezes é tão demorado Mas de uma coisa você não pode esquecer Que cada segundinho é tão demorado Que cada segundinho é aprendizado Deus está lapidando o diamante Que é você Deus quer te moldar Quer te lapidar O que hoje machuca vai fazer crescer E mesmo que o processo seja dolorido Vai te dar resistência e vai te fortalecer Deus quer te moldar Quer te lapidar O que hoje machuca vai fazer crescer E mesmo que o processo seja dolorido Vai te dar resistência e vai te fortalecer Vai valer a pena E você vai ver Toda essa situação vai te surpreender Pode até demorar Mas Deus não falha Ele está contigo Ele está contigo e vence a batalha Vai valer a pena E você vai ver Nos detalhes Deus está cuidando de você Pode até demorar Mas Deus não falha E as suas lágrimas estão regando O meu combustível Para continuar Jesus é a calma Maria O aconchego dos meus dias O meu alicerce Para não desistir Para não desistir Não está sendo fácil aqui Mas eu tenho que seguir Está tão complicado Está tão complicado Eu confesso Eu confesso Eu estou cansado E não quero mais Estou exausto E com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que for se arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo Jesus que eu tenho Pra avançar És o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque Sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca Desiste de mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso Só encontro em ti Tá tão complicado pai Eu confesso Eu tô cansado E não quero mais Tô exausto E com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que for se arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo Jesus que eu tenho Pra avançar Ah, 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 ah És o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque Sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca Desiste de mim Ah, 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 ah És o meu alívio Tudo que eu preciso Tudo que eu preciso Bem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo Jesus que eu tenho Pra avançar Ah, 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 ah És o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque Sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca Desiste de mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso Só encontro Em ti És o meu alívio És o meu alívio És o meu alívio Alívio Andei te observando Esses dias Deu pra perceber Tem algo aí dentro Que tá te apertando Um labirinto grande Aí tá se formando Os dias tão difíceis Tá pesado Não dá pra negar Acorda preocupado E dorme chorando E dia após dia Vai acumulando Tudo tão complicado E confuso São vários gatilhos Que despertam em você A dúvida e o medo Mas amanhã vai ser melhor Isso não é segredo A noite vai terminar E o sol Vai voltar a raiar E então Vai nascer um novo dia Você encontra a saída E se tudo desandar E se tudo desandar Conta pra mim Vou saber te acalmar Fala pra mim Te conheço Desde o seu primeiro respiro Do dia mau Ao dia alegre Tô aqui pertinho E se tudo desandar Conta pra mim Vou saber te acalmar Fala pra mim Te conheço Desde o seu primeiro respiro Do dia mau Ao dia alegre Tô aqui pertinho Eu ando todo dia Pelas ruas Do teu coração Conheço cada buraco Que nele foi feito Cada ferida Que até hoje Ainda faz efeito Eu te conheço Muito bem E sei Quando tu não tá bem E sei Que o que existe E aí dentro É somente Eu que entendo E se tudo desandar Conta pra mim Vou saber te acalmar Fala pra mim Te conheço Desde o seu primeiro respiro Do dia mau Ao dia alegre Tô aqui pertinho E se tudo desandar Conta pra mim Vou saber te acalmar Fala pra mim Fala pra mim Te conheço Desde o seu primeiro respiro Do dia mau Ao dia alegre Tô aqui pertinho Conta pra mim Que eu sei resolver Eu cuido de você Eu cuido de você Conta pra mim Que eu sei resolver Eu cuido de você Eu cuido de você E se tudo desandar E se tudo desandar Conta pra mim Vou saber te acalmar Fala pra mim Te conheço Desde o seu primeiro respiro Do dia mau Ao dia alegre Tô aqui pertinho 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 Acordo estranho E angústia bate E não tem tamanho Dá vontade de chorar Acalma Insista Se anima São dias pra lutar Em dias de guerra Em dias de guerra Não mostra ao inimigo A tua fraqueza Mostre a ele Quem está contigo Na peleja E acalma Insista Se anima São dias pra lutar Mas eu vencei A matéria-prima Que eu te formei E eu já sabia Que teria dias Que tudo isso ia pesar E a pressão ia aumentar Ah, mas eu te dou Uma notícia Quanto maior é a guerra Maior a vitória será Eu tô cuidando Eu tô zelando Tô segurando Tô acalmando Eu tô guiando Tô te moldando E o resto é detalhe Eu estou anotando Tá indo aos pouquinhos Mas você vai chegar lá O que é um vencedor Sem suas guerras pra ganhar Mas fique sabendo Que durante esses dias Contigo eu vou lutar Ah, mas fique sabendo Que durante esses dias Você pode confiar Ah, e vai pro campo de batalha Eu estou na reta guarda Pode ir que eu vou cuidar Mas eu bem sei A matéria-prima Que eu te formei E eu já sabia Que teria dias Que tudo isso ia pesar E a pressão ia aumentar Ah, mas eu te dou uma notícia Quanto maior é a guerra Maior a vitória será Eu tô cuidando Eu tô cuidando Eu tô zelando Tô segurando Tô acalmando Eu tô guiando Tô te moldando E o resto é detalhe E eu estou anotando Tá indo aos pouquinhos Mas você vai chegar lá O que é um vencedor Sem suas guerras pra ganhar Mas fique sabendo Que durante esses dias Contigo eu vou lutar Ah, mas fique sabendo Que durante esses dias Você pode confiar Ah, e vai pro campo de batalha Eu estou na reta guarda Pode ir que eu vou cuidar Eu tô cuidando Eu tô zelando Tô segurando Tô acalmando Eu tô guiando Tô te moldando E o resto é detalhe E eu estou anotando Tá indo aos pouquinhos Mas você vai chegar lá O que é um vencedor Sem suas guerras pra ganhar Mas fique sabendo Que durante esses dias Contigo eu vou lutar Ah, mas fique sabendo Que durante esses dias Você pode confiar Ah, e vai pro campo de batalha Eu estou na reta guarda Pode ir que eu vou cuidar Ah, pode ir que eu vou cuidar Pode ir que eu vou cuidar A tua história foi escrita para inspirar Cada detalhe da tua vida Cada detalhe da tua vida para preparar Ele pegou em tua mão Ele pegou em tua mão e disse que não deixa o filho só pra trás E nos teus dias mais difíceis Ele sempre lhe mostrou o que esteve aí Deus está te ensinando a ser forte E hoje você é o resultado dos dias nublados Olha você aqui Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Quando você crescer Quando você pensou Acabou a história Não tem jeito mais Ele pegou em tua mão E disse que não deixa o filho só pra trás E nos seus dias mais difíceis Ele sempre lhe mostrou o que esteve aí E hoje você é o resultado dos dias nublados Olha você aqui Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Deixa ele te ensinar Deixa ele lapidar a tua estrutura Deixa ele trabalhar E enquanto ele te molda de tudo ele cuidar E deixa ele te ensinar Deixa ele lapidar a tua estrutura E deixa ele trabalhar E enquanto ele te molda de tudo ele cuidar Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Deus está te ensinando a ser forte Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte Deus está te ensinando a ser forte É pra você crescer É pra você crescer É pra você crescer É pra você entender É pra você entender O meu coração Não quer me escutar Tá tão inquieto Não para de chorar E eu não vou mentir Eu não sei lidar Mas ele fica calmo E até dorme tranquilo Se tua voz ele escutar Pai eu me lembrei De quando as coisas se complicaram aqui E pra ti eu cantei Que tu és o meu motivo Pra seguir E a minha alma então Segurou em suas mãos Só pra não desistir Sabes bem que eu não sou capaz Mesmo assim não me deixou pra trás Quando eu mais precisei Eu te encontrei Eu te encontrei Fala pro meu coração Acalma Sussurra pra ele Dizendo que nunca vais me abandonar És a paz da minha alma Tua voz me acalma E me faz descansar Pai eu me lembrei De quando as coisas se complicaram aqui E pra ti eu cantei Que tu és o meu motivo Pra seguir E a minha alma então Segurou em suas mãos Só pra não desistir Sabes bem que eu não sou capaz Mesmo assim não me deixou pra trás Quando eu mais precisei Eu te encontrei aqui Fala pro meu coração Acalma Sussurra pra ele Dizendo que nunca vais me abandonar És a paz da minha alma Tua voz me acalma E me faz descansar Sabes bem que eu não sou capaz Mesmo assim não me deixou pra trás Quando eu mais precisei Quando eu mais precisei Eu te encontrei Aqui Fala pro meu coração Acalma Sussurra pra ele Dizendo que nunca vais me abandonar És a paz da minha alma Tua voz me acalma E me faz descansar És a paz da minha alma Tua voz me acalma E me faz descansar És a paz da minha alma És a paz da minha alma Tua voz me acalma E me faz descansar Deus tá escrevendo a sua história As vezes parece ser tão dura Mas é preciso pra te fortalecer Não é pra te matar Vai te fazer crescer Deus pensou em todos os detalhes Da sua trajetória E o que será que ele está escrevendo agora Será o dia de você cantar O hino de vitória Você vai ver Você vai ver Quando o tempo chegar Não vai parar Não vai parar A ordem do Senhor É pra continuar Deus tá escrevendo a sua história Deus tá escrevendo a sua história Será o dia de você cantar Será o dia de você cantar O hino de vitória Você vai ver Quando o tempo chegar Deus vai honrar você E vai trocar o choro Por um hino de vitória Vai sobrar motivos Pra você dar glória Glória Preocupa não Toda a tristeza Que tem no seu coração Dará lugar A alegria Que te espera Persevera E não vai parar A ordem do Senhor É pra continuar Somente o escritor Da história Poderá dizer O dia e a hora Que tudo vai mudar Que a bênção vai chegar Somente Ele poderá falar Somente o escritor Da história Poderá dizer O dia e a hora Que tudo vai mudar Que a bênção vai chegar Somente Ele poderá falar O escritor O escritor Tá escrevendo A sua história Somente Ele vai dizer O dia e a hora O escritor Tá escrevendo Tá escrevendo A tua história Somente Ele vai dizer O dia e a hora Ele está escrevendo 我 Eu Veio Eu Eu E no instante eu perdi tudo de mim Veio alterando as direções E colocou tudo que existe de você aqui Eu te via de longe, mesmo distante Eu sabia que tudo que eu precisava era te conhecer E no fundo eu sabia que tudo que eu vivia era só mentira E que a minha realidade era você Jesus descobriu que é ser feliz quando encontrei você Jamais vou te deixar Em qualquer fase da minha vida eu estarei onde você está Jamais vou te deixar Você faz parte dos meus dias Não consigo nem imaginar Sem tua presença Eu te via de longe, mesmo distante Eu sabia que tudo que eu precisava era te conhecer E no fundo eu sabia que o que eu vivia era só mentira E que a minha realidade era você Jesus descobri o que é ser feliz quando encontrei você Jamais vou te deixar Em qualquer fase da minha vida eu estarei onde você está Jamais vou te deixar Você faz parte dos meus dias Não consigo nem imaginar Jamais vou te deixar Em qualquer fase da minha vida eu estarei onde você está Jamais vou te deixar Você faz parte dos meus dias Não consigo nem imaginar Sinto a presença Sinto a presença Sinto a presença Sinto a presença Quando tudo passa Quando você se lembra De tudo que te aconteceu Vai saber que foi a mão de Deus Vai dar o que falar Poucos vão acreditar Pois era pra você morrer Mas você está de pé Está de pé Porque ele não deixou você cair E fez de um recomeço Aonde era o teu fim E renovou suas forças Pra você seguir Tá de pé E a causa disso tudo Veio da tua fé Você não desistiu Você não desistiu Porque ele é Um motivo pra não desistir E é por isso que você chegou até aqui Quando tudo acabar Ainda bem que tudo isso aconteceu Cada dedalho Cada dedalho e hoje me faz enxergar A glória A glória de Deus Você não desistiu Você não desistiu E a glória de Deus 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 Você não desistiu Porque ele é um motivo pra não desistir E é por isso que você chegou até aqui Quando tudo acabar Você vai se lembrar Do quanto foi difícil pra você chegar E vai olhar pra trás E vai ver que valeu Que ele cuidou bem direitinho Por isso sobreviveu Quando tudo acabar Você vai recordar De todos os detalhes E ainda vai falar Ainda bem que tudo isso aconteceu Cada detalhe hoje me faz enxergar A glória de Deus Vai lá Deus quer ver você de pé Não abra a mão da sua fé Ela é o combustível Pra você vencer Vai lá Deus quer ver você de pé Não abra a mão da sua fé Ela é o combustível Pra você vencer Pra você vencer Quando tudo acabar Você vai se lembrar Do quanto foi difícil Pra você chegar E vai olhar pra trás E vai ver que valeu E vai ver que valeu Que ele cuidou A glória de Deus A glória de Deus A glória de Deus Não sou indiferente com a sua dor Eu sei Eu sei das marcas Não sou indiferente com a sua dor Eu vou curar Eu vou curar seu interior A depressão não vai te matar Eu te conheço por dentro Eu te vejo como ninguém vê Eu vou curar seu interior E as feridas E as feridas eu vou usar Depois de tudo que te aconteceu Você sobreviveu Você sobreviveu Pois eu estava lá Não sou indiferente com a sua dor Eu sei das marcas Eu sei das marcas que a vida te deixou Ouço teu grito Dizendo eu desisto Está doendo Mas estou contigo E essa dor não vai paralisar você Ou muito menos destruir a sua fé Não ceda agora Não pense em parar Tem algo novo que está pra chegar Eu vou curar seu interior A depressão não vai te matar Eu te conheço por dentro Eu te vejo como ninguém vê Eu vou curar seu interior E as feridas eu vou usar Depois de tudo que te aconteceu Você sobreviveu Pois eu estava lá Mesmo com tantas batalhas Lutas e guerras travadas Eu não vou deixar você parar Não Eu vou curar sua alma Então mantenha a calma Que essa fase vai passar Eu vou curar seu interior A depressão não vai te matar Eu te conheço por dentro Eu te vejo como ninguém vê Eu vou curar seu interior Eu vou curar seu interior Eu vou curar seu interior Tudo que te aconteceu Tudo que te aconteceu Você sobreviveu Pois eu estava lá Eu não vou curar seu interior Eu tento perder seu interior Se tiver seu interior Eu perdermatório contribution king sem valor, eu me apresento diante a ti, mas pela tua graça e teu amor, ela ainda continua eu não tenho nada a oferecer, mas ainda te peço, vem demonstrar o teu poder, eu quero viver os teus planos faz o imprevisível e torna visível aquilo que é impossível ao meu ver e me faz entender que é tudo sobre você, não importa o que eu vivo, você faz muito além do que eu posso ver sem merecimento, sem valor, eu me apresento diante a ti mas pela tua graça e teu amor, eu ainda continuo aqui eu não tenho nada a oferecer, mas ainda te peço vem demonstrar o teu poder, eu quero viver os teus planos faz o imprevisível e torna visível aquilo que é impossível ao meu ver e me faz entender que é tudo sobre você, não importa o que eu vivo, você faz muito além do que eu posso ver faz o teu querer 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 Faz o teu querer, faz o teu querer em mim Mesmo sem merecer, mostre o teu poder E faz o teu querer em mim Mesmo sem merecer, mostre o teu poder E faz o teu querer em mim Preciso te contar, eu já não sou aquele filho que sabe Te escutar e obedecer Que no final da tarde te contava sobre o dia E falava o que sentia sem esconder Desculpa, eu fui andando e afastando dos limites do teu lar E me perdi dentro de mim E quando eu fui voltar, já era noite Não enxergava o caminho e acabei ficando aqui E agora existe um mundo aqui dentro Que eu não consigo sair É que eu cansei, cansei de tentar Eu juro, eu tentei, tentei lutar Até o último minuto Vai, tu sabe, eu fiz de tudo Olha onde eu vim parar É que eu cansei, cansei de explicar Eu juro, eu tentei, tentei expressar Cada letra que eu cantei Cada som que eu te entreguei Não foi o bastante pra eu te amar Aqui nesse meu mundo é um castelo de areia Onde as ondas do medo vem com tudo destruir Aqui não tenho lar, não tenho abraço Aqui preciso ter cuidado Um passo em falso e é meu fim Aqui minhas energias são sugadas Meus sentidos são cessados Eu não ouço e não consigo nem falar E quem comanda aqui é tão sutil Me atraiu e conseguiu Aqui dentro me aprisiona Eu já tentei sair desse meu mundo Mas sempre volto pra cá É que eu cansei, cansei de tentar Eu juro, eu tentei, tentei lutar Até o último minuto Vai, tu sabe, eu fiz de tudo Olha onde eu vim parar É que eu cansei, cansei de explicar Eu juro, eu tentei, tentei expressar Cada letra que eu cantei Cada som que eu te entreguei Não foi o bastante pra eu te amar É que eu cansei, cansei de tentar Eu juro, eu tentei, tentei lutar Até o último minuto Vai, tu sabe, eu fiz de tudo Olha onde eu vim parar É que eu cansei, cansei de explicar Eu juro, eu tentei, tentei expressar Cada letra que eu cantei Cada som que eu te entreguei Não foi o bastante pra eu te amar Cada som que eu te entreguei Cada letra que eu cantei Não foi o bastante pra eu te amar Remar Só não pare de remar Eu sei que a tempestade tá tão forte Que as ondas querem o teu barco naufragar Mas em remar Só não pare de remar Mesmo desanimado E o cansaço te abatendo Mas não pare de remar Aguenta mais O final tá logo ali A terra firme Já pode avistar Vai se entregar Agora você é capaz Falta só mais um pouquinho Pra você gritar Que conseguiu Que foi difícil Mas você não desistiu Aguenta mais um pouco E amanhã você vai sorrir Aguenta mais um pouco O final tá logo ali Aguenta mais um pouco E as coisas voltam pro lugar Aguenta mais um pouco Falta só um pouquinho Pra você chegar Aguenta mais um pouco Aguenta mais Aguenta mais Aguenta mais um pouco O final tá logo ali E a terra firme já pode avistar Vai se entregar, agora você é capaz Falta só mais um pouquinho pra você gritar Que conseguiu Que foi difícil, mas você não desistiu Aguenta mais um pouco Amanhã você vai sorrir Aguenta mais um pouco O final tá logo ali Aguenta mais um pouco E as coisas voltam pro lugar Aguenta mais um pouco Falta só um pouco Somente um pouquinho Pra você chegar Aguenta mais um pouco E amanhã você vai sorrir Aguenta mais um pouco O final tá logo ali Aguenta mais um pouco E as coisas voltam pro lugar Aguenta mais um pouco Falta só um pouco Somente um pouquinho Pra você chegar Falta só mais um pouquinho E logo, logo Você vai chegar E aí E aí E aí Obrigado.